99.3. E nas plataformas digitais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, você participa. Agora, pelo sorteio, Sebastião Melo pergunta para Felipe Camosato. A pergunta, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Cumprimento os abadeirantes pelo debate. Deputado Felipe, eu quero conversar um pouco com a população sobre proteção de cheias. É um sistema que foi feito, elaborado, executado pelo governo federal na década de 60 e 70. E que mostrou muitas falhas no momento que tivemos essa chuvarada aqui no Rio Grande do Sul. Queria te ouvir. Quais são as tuas propostas, se prefeito for, para refazer esse sistema? Bom, boa noite, Melo. Boa noite, candidato Marido Rosário, candidato Juliana, Osíris. Boa noite a todos que nos acompanham. Primeiro de tudo, quero poder me apresentar aqui. Eu sou Felipe Camosato, sou marido da Teodora, pai da Lina, menina Catarina. Tenho 36 anos e pela primeira vez estou representando o Partido Novo, então, nessa campanha que se iniciará aí para a Prefeitura de Porto Alegre. Sou formado em administração, com pós em finanças. Fui o primeiro eleito pelo Partido Novo em todo o Brasil. Fui vereador dessa capital por dois mandatos. E agora estou aqui na condição de candidato a prefeito, representando esse caminho alternativo, verdadeiro, comprometido, com uma cidade melhor para todos nós. E resolver muitos dos problemas, como o sistema de proteção contra enchentes, Melo. Que, realmente, a gente tem um sistema de proteção que foi desenhado lá, após aquela grande enchente de 1941, que de lá para cá levou cerca de 20 anos até ter a sua execução, em 1974. E eu estive olhando, desde os relatórios do projeto, aos relatórios atuais e mais recentes de laudos, dos diques, das comportas, do Muro da Mauá, das regiões não abrangidas pelo sistema de proteção contra as cheias. E me preocupa muito que nós estamos desprotegidos e estivemos desprotegidos durante muito tempo, sem nos darmos conta disso. Porque, durante cerca de 40, 50 anos, mesmo tendo grupos técnicos no DEMAI, no DEP, não se percebeu que faltou dois metros nos diques do Sarandi, entre o projeto e a execução. E lá no Sarandi nós tivemos um extravasamento por cima do DIC, que depois levou o DIC com rompimentos de cerca de 20 metros, inundando todo aquele bairro, deixando milhares de pessoas desabrigadas. E foi o último bairro a retornar, inclusive, para suas casas. Então, a minha proposta começa em nós assumirmos essa responsabilidade por não apenas reconstruir o sistema de proteção contra as cheias, mas conseguirmos fazer uma reconstrução com mais robustez. atualizando as cotas da última enchente e fazendo com que a gente use o melhor da tecnologia e da engenharia disponível para que isso nunca mais se repita na nossa cidade. Bom, como vocês viram aqui anteriormente, já começou a metralhadora acusatória em nenhuma proposta. Eu quero dizer o seguinte, nós temos que agir nesse momento com questões imediatas e a prefeitura já tem projeto para isso. Nós vamos recomeçar, vamos começar já nos próximos 15, 20 dias, refazer o DIC da FEGS e o DIC do Sarandi. São as duas primeiras obras. Depois, o segundo lote são das casas de bomba, que também já está bem adiantado. Vamos fazer um projeto integrado, contratando o projeto com a empresa. Também já definimos, junto com a mobilidade urbana, que a maioria das comportas serão fechadas, porque não tem mais necessidade de mobilidade urbana e, portanto, elas serão fechadas e as comportas serão refeitas. E o Muro da Mauá passa, sim, já pelo laudo pela URGS, sendo examinado. E aqui nós estamos falando de um conjunto de obras que envolve 500 milhões de reais. E, por enquanto, não chegou nenhum centavo do governo federal. Promessa, 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 promessa. Anúncios e anúncios e anúncios. Mas nós vamos pagar essas obras com o dinheiro municipal e vamos buscar essa parceria, porque eu acho que, sim, a União tem a sua responsabilidade da proteção de cheias, mas o tempo da cidade é um e o tempo do Brasil é outro. E, portanto, tem gente que fala. E a gente já está fazendo, porque isso dá segurança às pessoas, às empresas, não queremos perder nenhuma empresa de Porto Alegre e quer assegurar a cada cidadão que eu sou um prefeito, que eu não transfiro responsabilidade, eu cobro responsabilidade. Bom, prefeito, eu acho que é muito importante também que a gente olhe para outra questão. A gente tem aí uma obrigação constitucional, na minha opinião, do governo federal em conseguir fazer a prevenção contra a cheia em toda a região metropolitana. Aliás, é sua atribuição constitucional em todos os municípios. Não é atribuição necessariamente da prefeitura, embora elas sejam repassadas várias obrigações, como a manutenção, que a gente viu descaso em diferentes gestões aí no passado mais distante e no passado mais recente. E, nesse caso, eu gostaria de repetir aquilo que eu vi o prefeito do PT em São Leopoldo fazer. O Arivanazzi acionou na Justiça, o governo federal, buscando indenização financeira pela sua obrigação constitucional em repassar recursos para fazer a manutenção e também o reforço do sistema de proteção contra as cheias em São Leopoldo, uma cidade que foi muito atingida. Em Porto Alegre, eu quero seguir pelo mesmo caminho, acionando o governo federal para que cumpra com a sua responsabilidade. De promessas, realmente, nós estamos cansados e o governo federal faz muitas. Mas eu quero, justamente, através da Justiça, garantir que esses recursos venham para a população gaúcha, especialmente para a população porto-alegrense. Obrigado, candidato, pelo sorteio prévio.